Estou aqui com três C4. Por que que eu tô com três C4? Porque esta base que eu conheço, tá? Esta base que eu conheço, já fiz alguns vídeos dela, eu já meio que memorizei mais ou menos, e ela te gasta três C4. Eu não sei que eu esteja confundindo. Não posso encostar aqui, porque eu tô com C4 aqui na mochila, você encostar aqui vai tudo de aérea. Então, ela tem essas pilastras aqui. Vamos dar um giro aí. A base é bem grande, bem grande mesmo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só não lembro exatamente o que que vem, mas se eu não me engano vem coisa boa. Eu só lembro de uma coisinha que vocês vão estar vendo aí, ó. Então, aqui ó galera, uma moto, né? Mais um indicativo de coisa boa. Eita, nós, ó. Gasolina para dedão. Inclusive o galão já tá até aqui comigo, ó. Ó, vamos por aqui, né? Joga. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos mais alguma coisa aqui, ó. Ó, deu para pegar mais um. Foi quase a gasolina toda. Foi quase tudo, ó. Então, ó. Coloca aqui, ó. Então, o que que acontece? A gente vai mais ou menos por aqui, eu não lembro se é aqui ou aqui, mas eu acho que dá na mesma, tá? Qualquer um desses dois aqui, ó. Beleza. A gente vai continuar seguindo aqui. Segue, segue, segue. Ó, daqui a pouco vai vir zumbis, Lara. Já vai vir. Não, na verdade vem agora. Daqui a pouco. Tá achando que é vindo um pouquinho mais depois, mas vem agora. Vamos aí. Ó, cortando esses camaradas tudo. Vem, vem, vem mais, vem mais, vem mais, ó. Ó, cortando aí também. E já era. Já era. Já era. Né? Vamos para cá, ó. E aqui? Eu acho que é aqui, ó. Vamos lá. Ó. Beleza. E aqui, galera, ó, a gente usa o último C4, ó. Ó, e essas torretas, é por essas torretas que eu lembro desta base. Ó, ó. Ela é a base que tem a super proteção, ó. Que a gente tem que vir aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Essa é o que faz lembrar desta base, galera. Essas torretas aqui, ó. Porque eu já morri. Tem duas bases que é bem parecida, assim, que tem torretas, assim. E eu já morri nelas até eu destruir. Então, se você tentar quebrar, é, tentar, é, quebrar os trens sem destruir essas torretas, vocês vão morrer, né? Então, vou usar aqui a machadinha aqui, né? Só esperar meu observador aqui encher pra mim, tá? Eu quero tirar a foto de cima, mas já vai deixar, sei lá, que escova no canal, compartilhe com o amigo. Vou levantar a visão aqui agora. Aí, ó. Ah, eu quero tirar um print assim. Beleza. Vou voltar pro meu alto aqui. Então, vamos lá, galera. E aqui, ó. Detonar as torretinhas aqui, né? É, eu poderia ter trago uma arma pra derrotar elas, mas nessa parte eu esqueci. Eu lembrei que tinha as torretas, mas eu esqueci, né? Mas vai aqui, ó. Vai assim, ó. Vai aqui, né? Apesar que algum desses baús aí vai vir em arma. Eu só não lembro que arma que vai vir. Se vai vir em arma branca, né? Ó. Aqui elas estão bem posicionadas, galera, pra proteger os baús, né? Não, essa daí não, né? Elas estão bem posicionadas e protegendo os baús, só que no meio aqui elas têm ponta cego, ó. Elas não vêem. Elas estão girando nos baús todinho, menos aqui, ó. Aqui talvez se a pessoa tivesse construído uma parede com janela aqui, ó, a gente não conseguiria entrar tão fácil pra destruir elas, né? Mas aí, ó. Foi aí. Vamos aí. Vamos, 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 vamos. Tá ali, cadê minha cachorra? O que aconteceu com minha cachorra? Ah, ela não tá entrando aqui, não? Ah, isso aqui tá entrando como baú, galera. É tipo o baú visão ali, ó. Por isso que eu vi que ela ficou pra trás ali, ó. Ah, os zumbis não tão vendo a gente ali, galera. Mas tá de boa. O que aconteceu aí? Falta na minha cachorra. Ó, a minha aqui já vai acabar, ó. Ó, vamos com essa aqui, ó. Vamos ajudar a Lara com isso daqui, ó. Ó, beleza. Lara, então fica aí na retaguarda, tá? Daqui a pouco eu tô voltando. Ah, faz assim. Então vamos lá, galera, ó. Esse baú já tem armas, armas, armas. Vamos abrir isso daqui a pentear, ó. Eita, nóis, hein? Que trem bonito. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, coloca... Opa, não é que não. Coloca aqui e aqui. E pega essa arma aí, tá? Eu não lembro se é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Vamos. Ó, mais arma, armadura também, né? Por enquanto fica aí. Agora eu não sei qual dos dois. Deixa eu ver. Não, não sei se é esse ou se é o do lado. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aí, ó. Mais arminha também. Deixa eu ver se é isso daqui que tem coisa boa. Ó, ó, ó. Que coisa linda, galera. Que coisa linda. Esta base é a base. É a base. Vamos pegar os zumbizinhos aqui, ó. Vamos lá, Lara. Só no martelão aqui, ó. Que coisa é isso? Bora, bora. Cadê os outros? Cadê os outros? Pode vir. Vem, 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 vem. Ó. Beleza. Só na porrada aí, na porrada. Ó. Ó, porradão aí, porradão, porradão. Martelão. E aqui também, ó. Ó. Beleza. Já vou colocar aqui, galera. Essas arminhas aqui. Aí, ó. O motoquinha já está ok, galera. Já está top. O motoquinha aqui já está show de bola. Esse martelão não vai. Vai ficar. A gente tem muito mais arma ali para pegar. Então vamos lá, vamos lá. E tem mais bola para a gente abrir, hein. Então aqui, ó. Aqui não ficou nenhuma arma. Aqui é arma branca. Enquanto fica assim. Deixa eu ver aqui, ó. Arma de fogo. Tá. E aqui é armadura, ó. Já vou trocar. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se tem da SWAT nova aqui, ó. Não tem, né. Deixa eu ver a calça. Não tem nenhuma calça nova? Eita. Deixa eu ver como está a minha... Ah, essa daqui está nova, ó. Vou levar essa. Aí fica assim. Aí fica mais ou menos assim, ó. Não, mas não atira, não. Não atira, não. Cadê as outras armas? Arma aqui, ó. Arma branca. Deixa essas machadinhas aí. E pega as espadas. Espada. Espada, galera. E, ó. O que é que pega? Tá? Vamos, vamos quebrar mais baús. Deixa eu ver aqui, ó. Quebrar mais baús. Eu não sei qual baú agora que vai ter coisa boa, ó. Esse aqui eu posso quebrar. Ó. Esse aqui tem atadura, na verdade. E eu vou trocar aqui, ó. Porque o Big One vai aparecer. Vocês já viram, né. Agora a gente vai quebrar mais dois. Eu não lembro se é esse daqui, ó. Esse e esse vermelho aqui, ó. Ó. Aqui não tem nada. O Big One já vai teletransportar aqui pra dentro, ó. Uh, maravilha. Deixa eu ver. Enquanto ele não teletransporta aqui pra dentro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eita, eita, eita. Vem cá, Bigão. Vem cá. Deixa eu ver só o que tem aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem bilhetes, galera. Vocês viram? Tem muitos bilhetes ali. Só que... Ah, 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 ah. Deixa ele transportar. Ele transportar pra cá. Vai até ele transportar pra cá. Anda, 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 Bigão. Anda, Bigão. Anda, Bigão. Aí. Aí. Deixa eu ver que bilhetes que é que estão ali, ó. Pra onde? Ó. Esse vermelho aqui, pelo menos, eu vou querer, ó. Uns amarelo aqui também. Aí, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, vou morrer. Vou morrer. Não, vou morrer, galera. Que que é isso, galera. Que base sensacional.